Axé para todo mundo, vamos começar aqui hoje um vlog diferente Oi papai Oi, vamos começar um vlog diferente Vou gravar aqui Onde que provavelmente o nosso querido amigo, mais novo amigo da família e do canal Almir Vai ficar provavelmente Ficando ou não, vou mostrar aqui esse grande hotel que tem aí na frente Dá para ver aí na frente, está vendo aquele hotel grandão? Levanta a mão aí para ver melhor Amita Isso, isso, esse hotel grandão aí na frente Acabou de abrir esse ano É... E ele fica no terreno aí do hospital gigantesco que tem aqui Um hospital universitário aqui perto de casa Logo atrás do hotel fica o hospital E é justamente onde o Seu Da Vinci nasceu É um hospital chamado Dokkyo Está escrito lá em cima, dá para ver? Dá para ver se lá em cima é escrito Dokkyo Dokkyo É, levanta o braço aí que a gente vai entrar aqui Aí eu vou mostrar Um pouco do hotel Vou perguntar aqui a respeito de preços E saber um pouco a respeito de como que é o sistema aqui E depois eu passo para o nosso amigo Para ter uma noção E também para ficar registrado aqui Porque de repente alguém ou outras pessoas aí do canal Por exemplo, quiserem vir nos visitar Sabe que tem um hotel grandinho aqui, né? Para... Para parar, para dormir, né? Então, vamos lá Olha o hotel é chique demais o negócio aqui, hein? Não dá para mostrar Não dá para mostrar o quarto lá, mas é assim, ó O símbolo é a cama E tem aqui a cabeceira, né? Olha lá, ó A escrivaninha É assim a parada, né? Ok Aí tem lavanderia tudo, né? Então, a gente está filmando aqui, ó Lá no fundo é o... É o... O refeitório O refeitório começa a... A funcionar das seis e meia Até às nove horas da manhã É... É... É buffet Pode ir comer à vontade Por esse tempo E já está incluído no preço do hotel E como vocês viram aí O quarto é bem chique E dá para usar o Wi-Fi de graça também Em todos os quartos Ou em todo o hotel Olha, ainda tem essa... Essa sala de espera aqui, ó Lá no dia de Natal, uma belíssima Muito bom o hotel E aí, joguinhos? Ok, moleque Muito lindo esse hotel, né? Ó, aqui A mulher me passou aqui As informações Esse aqui é o hotel, né? Tem aqui o... Wi-Fi Ela me deu aqui o... Wi-Fi daqui de baixo Para me lembrar E... Tem aqui as informações É... Às fim da manhã Dez-seis e meiais nove Pode comer à vontade É buffet E... Tinha pauta das... Dez horas E... E o que mais? E aqui o hotel Propriamente dito O panfleto do hotel Pois é, os quartos são muito bonitos O vinho Esse aqui é o símbolo, né? Que eu mostrei Tem aqui Toda uma... Aparada Aqui na parada E os preços Quanto é os preços? O símbolo é... 5.700 5.700 a diária E vai subindo aí o preço E o preço para o nosso amigo Ficou aqui É... 13 dias Ficou por 5.700 13 dias Dá 74 mil Aí se fizer aqui uma... Se entrar Fizer uma carteirinha de sócio O que custa 1.500 Ienes Que é 15 dólares Baixa o preço para 69 330 É apenas aí uma... Um descontozinho básico Por 13 dias E 69 mil Dá quase 700 dólares Esse hotel é considerado barato Porque... 5.700 ienes a diária 5.700 ienes a diária Com café da manhã incluso É considerado barato Ainda que dá para comer à vontade E usar o Wi-Fi à vontade Isso aí é maravilhoso Então vamos nessa aí, Doris A gente falou que vai mostrar o refeitório Vamos lá então Mostra lá o refeitório para as crianças Onde que é? Fica aqui embaixo Cadê? Ali ó Tem as máquinas aqui O banheiro E aqui é o refeitório A parte de baixo mesmo Refeitório bem grande Bonito E é buffet Então vamos nessa Agora no estacionamento Do shopping Tobo Daqui de autonomia Vamos gravar aqui Onde deixamos Para não esquecer No 2B Não dá nem para ver Vixi Maria Cadê? 2B Vixi Até agora que veio Se não A gente acaba esquecendo Onde que deixamos o carro Olá seu Davi Aqui ó É o prédio do Shopping Tobo Que fica no meio da cidade No centro da cidade De Totilho E a partir de agora Vamos aí procurar Um hotel Que nos foi Apresentado Pelo nosso querido Mais novo Familiar Almir Ele estava pesquisando Aí a respeito de hotel Para ficar E nessa ele encontrou Pela internet Esse hotel Que estamos procurando E aqui também Tem um grande hotel Falar em hotel Olha aí O grande hotel de Totilho Que é esse aí Não é lá grandes coisa Mas é um hotel E vamos esperar A tia passar Aí a gente corre Aqui é Banco Então vamos passar Procurar esse hotel Porque Só para ter uma noção De como que é E apresentar Para os amigos De repente Alguém quiser Ou precisar De um hotel Apresentar Vamos ver Se conseguimos encontrar Se animane Eu vou conferir agora Ah vai conferir a Lotto Ok vai lá Dá pra tia então Vamos passando aqui Na cidade de Totilho Nos deparamos Vai lá Aqui na loteria Vamos lá Da Vinci Vai ver Se a gente ganha Não ganhamos Dessa vez Não ganhamos Não ganhamos Dessa vez Zero ien Puxa vida Mas da próxima A gente pega Da próxima A gente tenta Tá bom É devagar É devagar É devagar Devagarinho O senhor da Vinci Não quer andar rápido Ele fala assim Vai devagar É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar É devagar Dá uma sabada aí Senhor da Vinci É devagar É devagar É devagar É devagar É devagarinho Vamos lá Senhor da Vinci Olha os prédios Geralmente Aqui ó Tem aquele prédio verde E marrom ali ó Geralmente eles fazem Um prédio bonitinho Pra cá Porque aqui a cidade De Totigo É uma cidade turística Tem esses terrenos Aqui abandonados Uma árvore linda Lá atrás E essa casa aqui Que deve ter uns 500 anos Da Vinci Olha Essa aqui onde você está na frente Então bora da Vinci Ali naquela placa amarela Tem um restaurante Entrando ali atrás Pra direita Tem um Tem um rio Que é onde Eu imagino que fique O hotel Onde o nosso Amigo Almi falou Que existe ali O hotel Então Olha aqui Da Vinci Tem um caré indiano Aqui ó Essa placa aqui É uma laia Vem vir aqui ó Abrir um caré indiano Caré indiano Aqui ó Olha só Caré indiano E lá no fundão Olha que bacana Cara Olha lá Caré indiano Muito legal Vamos lá Bem no meio da cidade Aqui um caré indiano Nunca tivemos A oportunidade De vir aqui ainda Mas Na hora aí Tem um senhor da Vinci Andando aqui Atrás do Denis Ali é o Himalaia E o senhor da Vinci Andando aqui Bom Agora entrando Naquela rua direita Que eu falei Do restaurante Chegamos nessa maravilha Do parquinho Vamos lá Seu da Vinci Chegamos nesse parque Que esse parque Nada mais Nada mais é Que o parque É né Que é o parque Da infância Da nossa querida Lua Pois é Vai lá Vai lá Uma vez Pula lá Na Espargabula Então Esse parque aqui A Lua Eu frequentava Quando tinha a idade De Da Vinci Que ela morava De pé Com os pais dela E eles traziam ela Para brincar aqui E depois de Nada mais Nada menos Quarenta e poucos anos Está aqui o filhinho dela Brincando no mesmo parque Maravilha isso né Então aí Aqui perto Andando aqui Andando aqui uns 10 minutos Fica A casa do meu sogro Olha lá Dos pais e avô Desse rapaz Pais da Lua Corre lá Corre lá Vamos ver se está funcionando Corre esse rio aqui Que corta A cidade Vamos lá Está lá para o fundo É Aí tem uma canoa Que fica fazendo Tipo um turismo Básico Aqui Um negócio Pouca coisa Mas Eu vou aproveitar E contar um pouco Da história Dessa cidade E Lembrando Essa cidade Onde estamos É a cidade De Totigue Estamos no estado De Totigue E na cidade De Totigue Ok Então é isso Pois é Aí a história Dessa cidade Ela é um pouco Podemos dizer Turística Como vocês viram Ali na Avenida Principal Olha Alguns prédios São muito Antigos E Algumas Lojas São Voltadas Aí A Antiguidade E Esse rio Ela tem Muita história Porque Nessa avenida Onde estamos Passando agora Que o rio Corta no meio Aqui Tanto lá Que Há 100 anos Atrás Essa cidade Ela era Uma espécie De Porto Era porque Esse rio Direto Aqui Ele vai parar Em Tóquio Aí Que significa É Antigamente As navegações Pequenininhas Barco pequeno Vinha de Tóquio Com É aqui Né filho Elas vinham Com É Aqui É aí Né filho Então As embarcações Bora ver Aqui filho Elas vinham Com Mercadorias Para consumo Os barcos Os barcos Deixavam Aqui Nessas Chamada Depósito De mercadorias E deixavam As mercadorias Aqui Então Por isso Essa cidade É conhecida Como A cidade Dos depósitos É Curar No mate Curar É depósito Uma espécie De depósito Papai Vamos lá Falar para o tio Levar nós De barco Bora ver Quanto que é Vamos lá Perguntar Então Bora lá Tem um preço Ali Eu acho É bem bacana Aqui Né No meio Da cidade Será Que é muito Caro Filho Será Que é Muito Caro Vamos lá Perguntar Para o tio Daí A gente anda Aqui Nesses barcos Vamos lá Vamos lá Perguntar Bora ali Então Aí Essa cidade Tem essa história Né Aqui Filho Ixi É muito Caro Para montar No barco É Sete Dólares E Criança É Cinco Dólares E Caramba É muito Caro É melhor A gente Natal Aí Depois A gente Monta Aqui Outra Oportunidade O que Que você Acha Melhor Né Montar Em outra Oportunidade Né Porque Agora Tá Meio Caro Né Sete Cento Aí Caramba Mas Beleza Já Que você Quer Montar É A Primeira Vez Né Uma Vez O teu Avô Falou Que Queria Montar Contigo Você Não Quis Mas Você Era Bebê Ainda Né Mas Vamos Lá Então Perguntar Pro Vamos Lá Não É Por Aqui Eu Acho Vai Lá Chama O tio Lá Fala 100 Mais 100 É 200 É A gente Brinca Assim O que É 100 Mais 100 Não É Suíma 100 Suíma 100 É Por Favor Né Desculpa Ou Por Favor Aí Se A gente Chama Ele 100 Mais 100 Ele Vem Do Mesmo Jeito Vamos Lá Então Filho Aí Aqui Tem Todas As As Como Se Diz As Comemorações Que Bacana Que Vai Entrar Vamos Lá Lá Fala 100 Mais 100 Lá Para Os Caras Que A Gente Quer Andar De Barco Vai Lá Vai Lá Que Bacana Aqui Bem Bacana Filho Que Bacana Filho Uau Cara Que Legal Da Vinci Viu Que Legal Ele Vai Encher E Vai Soltar Água Ali Né Que Bacana Cara Parece Que A gente Está No Japão Né Da Vinci Não Parece Vamos Lá Chamar Então O Filho Lá Fazer 100 Mais Sem Né Olha Filho Que Da Hora Tem Peruca Aqui Olha Coisa Que Eu Mais Gosto Na Vida Olha Da Vinci Olha Que Legal Cara Negócio Que Parece Que A gente Está No Japão Mesmo Cara Olha Olha Da Vinci Tem As Perucas Da Olha Olha Legal Para Andar No Barco Lá Olha Da Vinci Que Dia Hoje Dia 29 Fica Do Lado Que Vou Tirar Uma Fotinha No Neném Sorria Moleque Sorria Moleque Espeto É Isso Aí Vamos Lá Chamar Então Para A Tia Para Andar No Barco Então Vai Lá 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 Olha Que Bacana Vamos Lá Então Mostra Etiqueto Para As Crianças Fio Ó É 7 Dólares Para Andar O Adulto E Como Da Vinci Ainda Pequenininho Ele Vai Andar De Graça Olha Da Vinci De Graça Hein Coloca O Colete Pode Colocar Em Olha Que Da Hora Cara Olha Tiazinha Boazinha Além De Não Cobrar O Navio Do Da Vinci Ainda Dá O Origano Então A tia Falou Que Pode Emprestar Aqui O Chapéu De Graça Olha Que Bacana Acho Que As roupas Também Pode Ser De Graça Cara A Che Para Todo Mundo Então Já Chegamos Aqui E Vamos Andar Nesse Tren Não É Tren Não Né Fil É Baca Olha Agora Sim Eu Estou Um Samurai Da Vinci Seguinte Da Vinci Eu Vou Colocar Uma Peruca Não Sei Também Mas Precisa Para Ficar Mais Charmoso Não É Brincadeira Da Vinci Que Bom Que Você Tem Cabelo Vamos Lá Então Chegou A Hora De Montar Agora Vamos Lá Seu Da Vinci Aqui Com Sua Segurança Total Vamos lá Segura Cuidado Aí Moleque Vai Desce Aí Os caras Vão Levar Nós No Barco Poxa Os caras Vão Mover Tudo Isso Só Por Nossa Causa Vão Que Bacana Vai Lá Vai Lá Na Ponta Do Tio Corre Lá Corre 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 Obrigado Vá Lá 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 Para frente A A tia está perguntando se pode tirar foto A tia está perguntando se pode tirar foto A tia está tirando foto Ele me responde Ela falou que quando se o barco sair tem que falar Lá vai A pereza traz Obrigada Obrigada Ela está parecendo os caras do filme caraca Ela quer tirar foto É isso aí, então vamos passear no barco, pois é, contando a história aqui dessa cidade maravilhosa que eu já falei que ela é turística e também ela foi dita aí pela pesquisa no Japão todo, ela foi dita como a melhor cidade para morar no Japão, os moradores não sabem, os próprios moradores não sabem dizer o porquê que ela foi dita aí a melhor cidade do Japão para morar, mas para quem está visitando é sempre tudo maravilhoso, claro, olha que peixe, patinho, canta a música do patinho Davinci, vamos lá, Davinci, sorria um pouco né moleque, sorria Davinci, então aí os samurais do século 21, de pensar que aqui pertinho mora os pais da lua, a casa da lua, onde ela morou, onde ela nasceu e morou por muitos anos, aqui pertinho né, o que você está achando aí seu Domingo? Gostou? Você gostou mais do origami do que do lugar em si né moleque, que bacana, vai passar na ponte ali, pois é, eu já tinha falado que essa cidade foi eleita a melhor cidade para morar do Japão, para você que está no Japão e tiver curiosidade para saber como é morar em Totigi, venha passear aqui, eu não estou ganhando nada para fazer comercial dessa cidade maravilhosa hein, eu já morei aqui, eu já morei aqui, para quem não sabe, eu já morei na cidade de Totigi, eu vou até perguntar para a mulher aqui onde fica aquele hotel que o meu amigo Almir nos falou, e segundo a tiazinha lá do comércio ela falou que é um pouco mais para frente aqui, então é tudo voltado aqui ao turismo na verdade né, e essas, é como eu estava falando aqui, essas garagens aqui, esses depósitos do lado daqui tem um monte, todos eles eram antigamente usados para guardar as mercadorias que vinham de Tóquio, esse rio direto aqui ele vai para Tóquio, a gente vai passar lá na frente só para ter uma noção do local, mas é um lugar bacana né, porque, olha ela está falando que é logo aí, aí ó, do lado desse prédio fica aí o guest house, que é justamente o hotel que o nosso amigo nos falou né, e eu tinha noção mais ou menos onde que era, o que acontece com o seu Davinci? né filho? olha que bonitinho os bichinhos, tem peixe, tá tudo belezinha, olha, tem uns patinho, maravilha hein, olha patinho, é isso né, Xizenda né? charging, tem um botão né? éским? é verdade né? ela falou que até março, esses patinhos ficam aqui, depois vão para Sibéria, eles vão para Sibéria viajar um pouco, aqui您 tá falando, aqui pra ver o Badinho que tem um pouco, é isso né? É só aqui do bico amarelo que fica aqui o ano todo, o resto vem tudo da Sibéria para passear aqui, depois eles voltam de novo. Que maravilha isso, hein? Ah, perguntei para ela se esse barco fica sempre parado aqui, ela disse assim que esse aí é para pessoas que quiserem alugar e para fazer jantar lá dentro à noite, né? Tipo fazer uma parada bem japonês mesmo, né? Para ser as pessoas, maravilha isso. Chegamos aqui de volta no nosso passeio maravilhoso. Eu perguntei para ela aqui, né? Eu perguntei para ela aqui que, tirando a dúvida, né? Que se esse rio vai direto, vai para Tóquio, ela falou que sim, vai, né? Ela encontra com outros rios, vai até Tóquio. Ela falou que daqui até a Disneylândia, né? Que é perto de Tóquio, ela falou que gasta três dias com um barquinho desse aqui, né? E ela já foi, gastando três dias para lá. Já foram até Tóquio também, que gasta quatro dias. Quatro dias desses barquinhos, que é só empurrando com a parada aqui sem motor, né? Caraca, meu! Olha, ela vai dar, ela vai dar comida para os peixes e os peixes vão vir aqui na mão dela. Olha lá! Os patinhos que comem, né? Na verdade, né? Deu a... As ração aqui para os bichinhos, para a gente dar para eles aqui, ó. Na verdade, tem que comprar, é um dólar para dar essa ração. Ela deu de graça aqui para o seu rapaz. Puxei bonzinho! Eita, mulher! Fala obrigado para a tia, né? Segura o saco! Arigatou! Senta aí! Teve oportunidade de jogar, hein, filho? Que bacana, cara! Bora cantar junto com a tia, ela vai cantar uma musiquinha aí. Ela vai cantar aí uma musiquinha para finalizar aqui o passeio. Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!!! Tchau! Quem me deixe de ir para a casa? um arra o o o o o é é é está A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL